Música Após 110 dias de greve dos docentes da Universidade Federal de Santa Maria, em reunião extraordinária, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, definiu o calendário de retorno das aulas. Eu acho que a universidade a cada situação de paralisação evolui e acho que desde o começo nós viemos falando que nós devemos dar oportunidade a todos os que fizeram greve, não fizeram greve, tem situações diferenciadas e é essa casa que decide. Eu acho que hoje essa casa foi coerente com tudo que a universidade prega. Ela deu oportunidade a todos os que tiveram situações de excepcionalidade a não prejudicar os alunos e não prejudicar o bom andamento das atividades eletivas da universidade. Para os cursos que paralisaram neste período de greve, foi definido um calendário com retorno das atividades de imediato, tendo quatro semanas para a sua finalização. Já os cursos que desejam iniciar as atividades do segundo semestre devem realizar uma solicitação junto ao DERCA para o retorno das atividades já a partir da próxima segunda-feira. Nós estamos preocupados com que o bom andamento das atividades eletivas seja colocado em organização, que nós possamos ter todos os docentes envolvidos e cumprindo as suas obrigações didáticas e fazendo com que o ônus de uma greve, volto a dizer, seja minimizado o impacto em termos de prejuízo. Prejuízos vão haver, já houve uma interrupção do primeiro semestre para alguns estudantes, isso já traz um prejuízo, já vai haver uma retomada agora, já é outro prejuízo, já vamos iniciar um semestre diferente e vamos até janeiro e fevereiro e é outro prejuízo. O que nós podemos dizer é que a universidade está apta a, tendo condições técnicas e legais, a implementar todas as decisões dos conselhos superiores da universidade.